Olá, estamos de volta aqui com mais um vídeo que eu queria tirar a curiosidade das novas amigas que estão fazendo as perguntas e eu achei melhor fazendo o vídeo para poder estar respondendo porque pergunta bastante se o meu trabalho é com lã ou com barbante ou com o que é. Então, o meu trabalho é com barbante, não é com lã e eu estou com esse tapete aqui para tirar mais ou menos uma noção de quanto que vai, de quanto que gasta. Esse tapete aqui é um tapete peludo, fica bem alto. Ele é de 1 metro por 80 centímetros e ele é personalizado. E aqui nesse rosa eu usei 2 rolos de barbante, 2 rolos de barbante e ficou faltando esse pouquinho. No caso, então, teria que ter 3 rolos, 3 rolos de barbante. O que eu quero mostrar para vocês é assim, ó. Aqui eu tenho um rolo e uma lã. Um rolo desses que eu uso, ele vem 607 metros de linha. É o que eu usei, ó. Se você for fazer um tapete escrito assim que nem está escrito, de 1 metro por 70 centímetros, você só vai usar 2 rolos desses, só 2. Porque eu, como que eu faço para clientes, então, é o pedido dela, então, eu tenho que ter os 3 rolos. Agora, essas lãs, ó, ela vem só 40 gramas. Eu não sei o tanto de metro que vem, como que é, mas eu acredito que não daria para fazer muita coisa aqui. Então, é por isso que eu recomendo, né? Eu não sei como trabalho com lã, nunca fiz, mas eu acredito que rende mais com barbante e a cela pequena, como tem em outros vídeos que eu mostrei, 70 por 50, um rolo desse dá certinho. Você pode fazer, que só um rolo você vai fazer o tapete inteiro, de uma cor só. E aqui eu estou terminando ele. E também, um tapete com a lã, seria mais para uma... Ponha num pé da cama, assim, de criança, ou num lugar que seria mais delicado, porque é muito sensível. E a linha, ela é muito sensível. Agora, já o barbante, não. Você põe, põe de panha na porta, de entrada, da cozinha, dentro do banheiro, que ele molha, enxuga bem, absorve bem. A lã já não sei como que é, se ela se enxuga bem. Mas o tapete de barbante, você pode bater na máquina, não acontece nada com ele, não desmancha. Se tiver um serviço bem feitinho, é certeza que ele vai ficar firme novamente, vai ficar novinho de novo. E sempre que você bater, ele vai ficando sempre mais bonito, que os fios vão abrindo, vai ficando mais bonito ainda. E outra coisa que eu queria mostrar, que as pessoas estão perguntando bastante, é como que eu faço para cortar as linhas. Aqui, ó, o tal barbante, eu uso essa talbinha aqui, ó. Você pode estar arrumando uma talbinha, ou se não, uma capa de caderno, né? Que eu usava umas capas de caderno duras, e cortava 10 centímetros, e corta. Aí, mas, comecei essa talbinha, e encapei ela, e ficou bom, porque a capa de caderno, conforme você vai usando muito, ela vai desgastando, ficando mole. Mas, para começar, vamos começar com a capinha de caderno, se não tiver nada improvisado. Então, vamos enrolar assim, ó. Ou se não, se você achar de outra forma também, porque cada uma tem o seu jeito, ou algum outro jeito mais fácil, sempre ponha de pouquinho, para poder... Para poder cortar certinho, assim, ó, porque se a tesoura não for muito boa, não corta também. Porque é uma tesoura muito boa. Aí, sai cortando, ó. O trabalho desse tapete aqui, o mais trabalho que ele tem é de cortar as linhas, né? Nem tanto para fazer, porque se você pega para fazer, você vai embora, vixi. Se você pegar a gosto, agora para cortar, é um tanto demorado. Se você quiser já cortar o rolo inteiro, se você for fazer um serviço que você sabe que vai ao rolo inteiro, aí a gente corta assim. E a talbinha também não tem perigo de sair da medida. Mas, qualquer dúvida, vocês põem aí no comentário, que a gente vai estar fazendo força para estar respondendo, que a gente quer fazer o melhor. E outra coisa também que eu queria mostrar, que eu acho que tem bastante dúvida, ó, são as cores, ó, tem bastante cores. Tem as cores neon, para se fazer, ó, que são rosa, laranja. Você pode variar o seu tapete, e tem cores mescladas, assim, também, ó. Ó, que já vem, tipo, em três cores, ó. Você compra uma linha, só desce, faz um tapete e fica muito bom, muito bonito. Se você for fazer só para o seu gasto, assim, aí você pode fazer com a lã, que, assim, em questão de valor, fazer por, por ficar bonito. Mas, agora, se você for fazer para gerar uma renda, para você ter uma condição melhor, assim, de ter um ganho a mais, aí você começa a fazer com o barbante, que você vai lucrar mais, porque você é mais em conta. O preço da lã e do barbante, Suponhamos, assim, que o barbante, em média, custa de 10 a 12 reais, lugares de 10, 11, 12, essa base, mais ou menos. A lã, esse pouquinho, assim, eu paguei, assim, vai variar também, de 2 a 3, 4 reais, vem 40 gramas. Então, você vai precisar de muito desse aqui, para preencher um tapete. Então, no caso, se você for fazer para você querer ganhar uns troquinhos a mais, então, é melhor você fazer com o barbante. E também tem, se quiser variar mais um pouquinho ainda, você pode estar fazendo com essas linhas, ó. Elas são peludinhas, ó, fica muito lindo o tapete. Ó, elas são, a minha já até acabou, mas eu, só para vocês terem uma noção, ó, ela já vem assim, então, aí nós, vai enrolando assim e vai cortando, ó. Ela vai ficar assim no tapete. Então, fica muito bonito também. Então, é só variar, usar da criatividade. Ou você também pode comprar desses rolos grandes aqui, ó. Ele vem de 1 quilo, tem linha de 1 quilo aqui. E daí tem várias cores também. E o preço desses rolos grandes varia de 18 a 20, 21 reais, 22. Então, compensa bastante. Você comprar um grande, se você for fazer um tapete um pouco maior que esse aqui, vai dar o tamanho certinho, então, e não fica muito caro. É uma coisa assim que é bom para você melhorar a sua autoestima, para apunhar você para cima, você ver, olha, fui eu que fiz. E vai ficar bem baratinho o seu trabalho. E eu quero mostrar também esse tapete aqui, ó. Que é uma ideia, né, eu abri ele aqui no comecinho, mas eu vou abrir ele aqui de novo, para vocês estarem vendo. Então, eu escrevi aqui, ó. É para uma cliente, e ela está de depilação. Então, para vocês terem uma noção, na base, ó. Se vocês querem escrever para um quarto de criança o nome, ou para um salão, viu? Ah, qualquer coisa aí, vai usar da criatividade. Esses em branco aqui, ó, ainda vou preencher ele, ó. Eles estão vazios ainda. Mas, ó, é muito lindo, muito gostoso o tapete. Então, compensa vocês fazerem, quiser fazer para estar vendendo, ou rendar uma renda a mais aí, no seu orçamento. É uma boa coisa. E, então, vocês continuam assistindo a gente nos próximos vídeos. Se inscrevam aí no nosso canal. E também, agora nós estamos também no Instagram, que é arte em talagarça com a Dani. Segue a gente lá, vê os nossos vídeos. E ajuda a gente a levar o bem. É ensinar, né, a fazer com que as pessoas vejam o mundo diferente, com alguma coisa diferente. Gente, que, às vezes, com uma linha, uma tesoura e uma agulha, a gente pode fazer tanta coisa, né? Então, que esses vídeos possam estar ajudando as pessoas, ajudando alguém a fazer alguma coisa nova e diferente, tá? Então, até no próximo vídeo. Que Deus continue abençoando a todos vocês, tá? Então, vamos lá. Tchau! 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 Tchau!